Você está comprando o seu primeiro equipamento, quer montar aquele pacotácio, quer uma super máquina, não importa. Corra para a Infonet porque tem a configuração que você precisa. Agora preço especial. Especial que é uma brincadeira. Pente o 4.5. Vem cá, vamos mostrar, Ricardo. Uma maravilha de configuração. Você vai escolher o seu kit multimídia, está por R$ 1.649, 128 de memória, HD de 20, monitor D15, Samsung ou LG. E se quiser financiar, entra quantas vezes? Até 25 vezes. Se você quiser uma outra configuração, dê uma ligadinha, pode montar tudo por telefone e eles entregam aí na sua casa. Endereço da Infonet? Endereço é Rua Carijós, 20710, Vila Lida, Santo André. E o telefone? 4457-1166. Infonet.